O salário mínimo foi reajustado, a quantidade de ministérios e diversos outros órgãos foi reduzida, centenas de militantes em cargos comissionados foram demitidos, Cesare Batiste foi extraditado para a Itália, isolaram os dirigentes de facções criminosas nos presídios de segurança máxima, a MP da posse de armas foi publicada, condenaram o Lula pela segunda vez, cancelaram sei lá quantas licitações milionárias muito suspeitas, acabaram com a farra de visitas íntimas dos presídios e organizaram visitação de advogados, as vagas do Mais Médicos foram preenchidas por brasileiros, o Renan foi derrotado, a reforma da Previdência está andando, anunciaram concessão de três ferrovias, revisaram a lei Rouanet, estabelecendo novos critérios e acabando com a festa dos amigos do rei, fecharam as torneiras das estatais para despesas com propagandas e patrocínios questionáveis, a Lava Jato da Educação foi acordada entre os Ministérios da Educação e da Justiça, apresentaram o plano de combate à corrupção e violência pública, o exército começou a retomar inúmeras obras paradas pelo Brasil, o governo teve reação imediata à tragédia de Brumadinho e dezenas de pessoas já foram presas, jornalistas acostumados a lidar com políticos vazios estão dançando diante de ministros e políticos preparados, as manifestações políticas através das mídias sociais estão enlouquecendo os cientistas sociais da velha política e mais um monte de coisas que eu esqueci. Ah, sim, e na maior parte do tempo, o presidente com uma bolsa de cocô na cintura ou então com a barriga aberta no hospital. E o Paulo Guedes nem entrou em campo ainda, cara. O que eu quero dizer com isso, hein? Olha aqui, tem muita coisa importante acontecendo enquanto você perde tempo com os prestidigitadores que desviam a sua atenção só para bater sua carteira. Pronto. Pode voltar a gritar.